Direito de resposta contra Rosiana Sarney A Justiça Eleitoral concedeu a Flávio Dino este tempo, no horário de Rosiana Sarney, porque a campanha da candidata divulgou informações que não são verdadeiras. O absurdo chegou ao ponto de usar uma notícia do Mato Grosso como se fosse do Maranhão, numa inaceitável manipulação. As ações de segurança no trânsito, feitas pelo DETRAN, cumprem lei federal igual em todos os estados. O cumprimento dessa lei federal, chamada Código Nacional do Trânsito, fez com que as mortes e lesões por acidente de trânsito no Maranhão caíssem pela metade. Assim, menos famílias sofreram por causa de embriaguez e outras ilegalidades no trânsito. Cumprir as leis é dever de todo governo sério. Falar a verdade é dever de todos. Coligação Todos pelo Maranhão Falar a verdade é dever de todos. Vamos lá.